Fala meus amigos do YouTube, começamos aqui mais um dia de classificação profissional, mas para começar essa classificação profissional quero conversar com vocês, que acompanham o sonho de ser campeão brasileiro, as emoções de serem campeões brasileiros, essa turma que viaja o Brasil inteiro em busca desse sonho. Quero pedir a vocês, gente, vamos seguir o canal, compartilhar as informações, se inscrever no canal, porque tem muita coisa bacana por aí, e a gente precisa dar a ajuda de vocês, se inscrevendo no canal, compartilhando isso, pedindo um amigo para se inscrever no canal, para fortalecer esse canal aqui, para a gente trazer cada vez mais informações. Bem, é o seguinte, quinta etapa, primeiro dia de classificação, a gente teve aí alguns cavalos fora, sem bater senha, a gente espera agora, nessa segunda rodada de classificação, que o Docs Toberich consiga bater aí a sua senha, o Pride sai na frente com uma senha batida, e é isso. Então, esse sobe e desce do ranking está muito diferenciado esse ano, e para você acompanhar tudo o que acontece aqui, você tem que acessar o site, portalvaquejada.com.br, para acompanhar de perto tudo o que está acontecendo. Então, hoje é um dia especial, eles têm aí a chance de bater a segunda senha, e ir para a disputa final com uma ou duas senhas, aqueles que estão se largando na frente. No top 5 cavalos da categoria profissional, a gente está um pouco surpreso com o desempenho dos 5 animais, animais que vêm aí com diferença muito pouca de aproveitamento, isso mostra a força dos animais, o nível de competitividade dos animais para essa temporada. Então, está muito bacana, está muito acirrado, e a gente vai passar para vocês agora a classificação do que aconteceu hoje, aqui nessa sexta-feira, no Parque Evangênio, que marcou a classificação, apesar de poucas senhas batidas, com uma qualidade de boiada muito alta, uma boiada com saúde, isso dificultou um pouco na quantidade de senhas batidas. Não quer dizer que a boiada seja ruim, mas sim que tem uma boiada com saúde. Quem acompanhou aqui nos bastidores viu que a boiada corre, e logo em seguida solta no pacho. Foram mais de mil bois disponibilizados na classificação, e essa é, com certeza, há 15 anos, a cara, a marca do Parque Evangênio, que a gente tem o prazer de ter eles como parceiro. Não poderia ser diferente o portal escolher aqui, na temporada Betvip, esse parque para a gente viver juntos as emoções. Então, quero aproveitar aqui para vocês não saírem daí, porque vai rolar agora classificação, segundo dia de classificação na categoria profissional. Não esquece, se inscreve, compartilha, está apenas começando, vamos todos juntos em busca do sonho de ser campeão brasileiro. Vai-se embora com você, Renan! E aí 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 Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?